Olá amigos, espero que estejam bem Mais um vídeo sobre a estratégia para matar o Rei Tubarão Ou Posse Tubarão Épico, versão épico Portanto, a estratégia é exatamente a mesma que na Elite Os tanques, um dos tanques tem que tankar sempre o boss Porque fica com o debuff E esse debuff faz com que os adds dêem mais dano a esse tanque com o debuff Portanto, o off-tank que não tem o debuff Deve buscar ou agrar os adds Muita atenção para agrar os adds que são range Aqueles tubarões que têm o arco Porque eles acabam por dar dano nos ilas Ou no tanque que está a tankar o boss Isso é muito importante Os DPS tem que se focar no máximo sempre no boss E fazer a OES para matar os adds Os adds têm que ser mortos Convém morrer, mas não são a prioridade neste momento Três jogadores vão ser selecionados para levarem com uma gotinha na cabeça Que é esta água que acabou de cair E não convém deixar esta água porque fica um AOE No sítio onde o Shaman vai aparecer O Shaman tem que morrer o mais rapidamente possível Porque o Shaman vai curar o boss Portanto, a estratégia é a mesma do que a Elite Os adds, como vêem, estão a morrer É preciso muita atenção aos ranged adds Porque eles vão dar dano no tanque que está a tankar o boss E os ilas e depois os DPS consecutivamente Aqui nós já estamos a matar o Shaman A bolinha solta O boss pode estar dentro da bolha O importante é que a Raid toda esteja dentro da bolha A dar AOE dano nos adds e no boss ao mesmo tempo O boss tem que levar o máximo dano possível Atenção, um DPS com menos de 3.5 capas de DPS Não vai conseguir fazer com que Só se tens outro DPS com 6 capas Compensar o dano dessa pessoa Porque menos do que 3.5 E já haches muito, muito no limite Agora esta é a nova fase Que aparece na versão épica Que são estes assassinos Que vão correr atrás dos jogadores E têm que ser mortos o mais rapidamente possível A estratégia é andar sempre à volta do boss O mais perto possível As pessoas aqui tiveram Os jogadores estiveram muito longe do boss O facto com que Muita gente anda a correr um lado para o outro Só aqueles que depois ficam marcados Com o AOE d'água É que se devem afastar do boss Mas pronto O objetivo é matar o mais rapidamente estes assassinos Ou então existe outra forma de fazer isto Que é toda a gente vai para o meio E dão o máximo dano possível O problema é que os jogadores vão ficar paralisados E vão sangrar imenso E vão morrer rapidamente Portanto A melhor tática é mesmo Andar às voltas do boss Para conseguir matá-los o mais rapidamente possível E distribuírem também um pouco o dano para o boss Mas o objetivo é matar mesmo aqueles assassinos Porque os assassinos vão estragar tudo Aqui a mecânica volta ao mesmo Portanto Vira o disco e toca ao mesmo Não há nada de novo Simplesmente muito mais dano Muito menos tempo Eu acho que o tempo aqui está essencial Nós morremos 4 vezes com o boss A ter 1% de vida E a ser curado pelo Shaman Porque depois toda a gente afunilou No boss E esqueceram-se do Shaman Então o Shaman começou a curar o boss E o boss acabou por entrar em Raged O tempo é muito curto Mesmo com muitos jogadores aqui nesta raid Acima dos 4.5 capas de DPS Foi mesmo Raged Portanto Aqui A sincronização dos DPS O movimento dos DPS É estupidamente importante Acho que Os rolos nesta raid Nesta fight Nesta luta Do tanque e dos zilas É o menos importante Além de os zilas terem um papel importante Porque tem que curar os tanques Porque vão levar imenso dano O forte tem que levar aqui dano Fortify E tenho 102 de Gear Score Portanto Já estou Acima da média Digamos assim Mas pronto É o cap Não há mais que evoluir O boss acabou por morrer E não se esqueçam Depois de escolher então As luvas Ou as manoplas Porque faz parte do set Até um próximo vídeo Tchau, tchau